O dia vai, logo a noite vem Eu aqui sozinho, longe do meu bem Eu vou pedir ao Zan Que venha me ajudar a encontrar A mulher que eu amo Ela se está sozinha, onde está E o dia vai, logo a noite vem E eu aqui sozinho, longe do meu bem Todo mundo dançando assim, vai